Hora do Drops e a gente continua com a dica em LinkedIn. Carla, qual que é? Essa de hoje é a seguinte, Samara. Muitas pessoas se esquecem de uma coisa muito importante. Primeiro, atualizar a foto. E a segunda, é a primeira linha do seu perfil lá. Sabe aquela que diz quem você é? Essa é a parte mais importante, porque é por lá que as pessoas veem você e sabem o que você faz ou o que você é. Já pensou? Coloca uma frase legal. A Carla colocou aqui, acelerando talentos da educação. Amei. A gente quer saber o que você vai colocar no seu. Conta pra gente.